Hoje, com 54 anos, o brusquense Dado Xerém admite, queria ter se tornado pai mais cedo. Se você tem dúvidas, se você é desinformado, não perca mais tempo. Eu fui pai com 47 anos, eu queria ter sido pai com muito menos idade. Ainda bem que eu fui pai, é o que eu posso dizer para todos. Ainda bem que eu pude construir uma família com essas crianças. A experiência fez o deputado entender que é preciso disseminar informação para quebrar barreiras. Mas até um certo tempo atrás, falar em adoção era meio tabu, não se falava tão abertamente. E hoje é uma coisa natural. Há muita desinformação, há preconceitos. E esse momento, onde nós temos o direito e temos a informação a cada segundo, a boa informação, essa é fundamental. Dirce Heiderscheid foi adotada ainda bebê. Foi uma adoção à brasileira, como se dizia na época. Ela simplesmente foi deixada pela mãe biológica a uma nova família. A juventude da deputada foi marcada pela insegurança e pelo preconceito. Não queria usar o nome do meu registro. Eu queria usar o nome da família que me adotou. Para que ninguém percebesse que eu não era daquela família. Sofri muito e muito calada, né? Porque as pessoas perguntavam, essa daí, essa daí, né? É aquela que tu pegou para criar? O tempo passou, muitas barreiras foram superadas e hoje a adoção já é assunto abordado nas escolas do Estado. Esse tema, ele surge quando se discute, sobretudo nas séries iniciais, depois no ensino médio, mais no viés da sociologia, a questão da organização familiar, né? Da composição familiar de cada criança, enfim. Aí surge esse tema também da adoção. Tudo que tem relação direta ou indireta com a formação integral da criança, do jovem, para que ele possa exercer a sua cidadania, é função da escola, sim. A gente começa a ver uma mudança de comportamento. Motivado pelas campanhas, motivado pela informação, motivado por entendimento da sociedade também, de que é possível constituir família de diversas formas. O Grupo de Apoio à Adoção de Florianópolis criou em 2009 esta cartilha para distribuição em todas as escolas do Estado. São pouco mais de 30 páginas que incentivam professores e alunos a discutirem o tema adoção em sala de aula. Uma iniciativa simples e relativamente barata. Mas a ideia ainda precisa chegar a outras cidades. O grupo só conseguiu imprimir 5 mil exemplares da cartilha familiarizando a adoção nas escolas. E somente as instituições da grande Florianópolis puderam ser atendidas. A gente tem consciência de que muito mais precisa ser feito para que esse debate efetivamente tenha a dimensão necessária, a ponto de ser efetivamente reconhecido pelas políticas públicas, de ter o apoio necessário em todo esse processo educativo. A criança que foi adotada, vivendo num meio onde ela não sofre preconceito, as barreiras caem, elas vão ser mais felizes. Na próxima reportagem, você vai conhecer campanhas e projetos de incentivo à adoção no Estado. E uma triste realidade, quando os novos pais desistem da adoção e devolvem a criança ao abrigo. Amanhã, no Bande Cidade. Amanhã, no Bande Cidade. Amanhã, no Bande Cidade. Obrigado.